Fala galera do Brede Amaníacos! Estamos aqui de volta, hoje com Alquimia! É isso aí! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal! Hoje trazemos aqui uma American Payway, uma cerveja Alquimia, lançada recentemente. É uma cerveja feita por um engenheiro químico, um fera aí de processos, em todos os processos que se faz, uma breja, fermentação, dry hoping, o cara entende muito, é o André, o cervejeiro, conversei com ele numa oportunidade, ele falou um pouco dos métodos dos utilizados, feito na cervejaria cigana, na Piedade. Ah, legal! Então, bom, sem falar muita coisa, antes eu queria dar um salve para os nossos amigos aí, principalmente do Nordeste, pessoal de João Pessoa e de Salvador. Continua participando aí! Obrigado aí, galera, com o feedback! Obrigado aí, continuam participando! Vamos que vamos! Vamos lá, Renatão! Eita! Olha esse abridor maravilhoso da Brilife, que não cai a chapinha! Então vamos servindo aqui. Copo, Fábio? Caldereta ou pante? Então a gente está com a nossa caldereta e está com pante ali com o Fábio. Cerveja, ela tem 36 de BU e tem exatamente 5,9 de álcool, tá? O ideal para se beber ela é de 3 a 5 graus, então ela está na temperatura certa, a gente botou ela na cervejeira, então medindo a temperatura, está bem bonita. O bacana é que ele usou 3 tipos de lúpulos, citra, amarilo e mosaic. Agora eu passo a bola aqui para o... Você sabe alguma coisa desses caras aí? Antes eu vou falar um pouco dos maltos, ele usou 4 maltos especiais, usou maltos pilse, usou melanoidina, que traz uma característica imaltada, a cerveja, e usou também maltos caramelo e o carapius para dar um pouco mais de corpo. Ele queria uma cerveja, além de uma boa drinkability, uma cerveja com um corpo bem legal, dá mais corpo à cerveja. Bom, então os 3 lúpulos utilizados, citra, amarilo e mosaic. Lúpulo citra é um lúpulo novo, que ele traz sempre notas cítrico, frutado, o lúpulo amarilo e mosaic, além de trazer notas frutadas à cerveja, também notas terrosas e florais. Esses 3 lúpulos, ele colocou também em dry hope, em duas temperaturas diferentes, para extrair os máximos de óleo. E ela está bem... O aroma vem aqui, ó. É uma cerveja. Cara, impressionante. No aroma é nota 10. Já vamos agora para o... A cor é essa mesmo, né, Fábio? Está certinho, né? Uma American Pale Ale. Uma American Pale Ale. Está perfeito. Vamos lá. Saúde. Prostos. Saúde. Fábio, faça as honras. Bom, minhas considerações quanto à cerveja de alquimia. Posso dizer que, em matéria de American Pale Ale, para mim é uma das melhores que eu bebia. A cerveja é espetacular. Ela é bem frutada. E me agrada muito. E, assim, é muito agradável de beber. Eu acho que eu beberia, sim, essa cerveja a noite toda. Tem uma drinkability muito boa. Nota. Para mim é nota 10. E aí, Renato? Aroma 10. Rótulo 10. Característica da cerveja 10. Média 10. Então, galera. Cerveja redondinha. Aroma e gosto perfeito. Minha nota 9,5. Então, olha só. Renato deu 10. Fábio deu 10. Deu 9,5. Você quer tirar sua prova? Procura Alquimia. Nos melhores bares do Rio de Janeiro. Se você quiser também, entre em contato pelo Facebook. Alquimia. E, cara, vale a pena. Vale a pena que é uma boa cerveja. Então, não esquecendo aí. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Chama a gente. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Tchau, tchau.